Fala pessoal, bom dia, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like aí embaixo, compartilha esse vídeo para quem você conhece, que a gente tem bastante conteúdo interessante para mostrar para vocês. Vocês ajudam cada vez a gente a crescer mais. Bom, hoje a gente está aqui com o Suzuki Jimny, a gente vai falar um pouco sobre perda total, quem define quando o carro é perda total ou indenização integral, para quem não sabe, o PT. Quem define quem é indenização integral, quem paga por isso, para onde o carro vai, o que é feito com o carro. Hoje a gente vai falar um pouco disso, vem comigo. Você bateu o carro, capotou o carro, como é o caso desse Jimny. Pô, será que meu carro dá conserto? Será que ele é PT? Como que eu vou receber isso? Vou explicar um pouquinho para vocês. Perda total acontece por três motivos. O primeiro, que é o principal, geralmente ocorre isso. O reparo do carro chega a atingir até 75% do valor do carro. Então, comercialmente, não vale a pena recuperar o carro. Segundo motivo, dano estrutural. Quer dizer, o carro sofre um dano tão grande. Aqui no Jimny a gente vai servir até como exemplo. Mas ele dobra tanto a carroceria, ele afeta uma parte que é difícil de trocar, uma peça que é muito, uma parte estrutural do carro, ele também é considerado perda total. E o terceiro motivo é alagamento. O carro atingiu, muitas companhias usam esse conceito. O carro atingiu o volante, quando ele entrou em uma enchente, o carro ficou boiando. Água atingiu o painel, o carro também é considerado perda total. Esse terceiro motivo por quê? Porque muitas vezes o carro pode ficar coberto pela água. Mas se você tirar a vela, limpar, trocar filtro, trocar óleo, tudo o carro volta a funcionar. Só que a maioria dos componentes eletrônicos do carro ficaram embaixo d'água. Então, ele pode não apresentar problema agora. Módulo de injeção, módulo de ignição, parte eletrônica de painel. Ele pode não apresentar problema agora. Mas como ele ficou embaixo d'água, ele vai começar a criar um zinabre lá dentro. Ele vai trazer transtorno para o futuro. Então, a companhia também decide por considerar o carro uma perda total. Agora, quem define quando o carro é perda total? 99% das vezes, 95% das vezes, vai, não vou exagerar. É a companhia de seguro, que é a seguradora do carro, que define que o carro é perda total. O carro, quando é batido, vem para uma oficina. A oficina faz avaliação, faz um orçamento e envia para a companhia. A companhia de seguro, o setor comercial da companhia de seguro, que verifica se é viável reparar o carro ou não. Se não for viável, se atingir 75% do valor do carro, ou até menos. Hoje em dia, a companhia está dando perda total a partir de 50% do valor do carro. Isso entra no departamento comercial deles. Você sofreu uma colisão e você ainda tem mais 11 meses de seguro pela frente. Você sofreu uma colisão que atingiu 50% do valor do carro. E você tem mais 11 meses de seguro pela frente. É muito grande a chance de você bater novamente e gerar um prejuízo financeiro para a companhia. Então, também tem uma questão de tempo de apólice. Se você tiver uma apólice muito longa, a companhia pode considerar a perda total, mesmo sendo uma colisão que não atingiu 75% do carro. Mas quem define a perda total, 95% das vezes, é a companhia de seguro. A oficina vai indicar uma perda total num dano estrutural. Vou mostrar um pouquinho. Vamos dar uma volta nesse Jimny que eu vou mostrar para vocês o porquê. O Jimny é constituído de uma carroceria em cima de duas longarinas do chassi. Então, ele não é um monobloco completo. E você vê que... Está vendo como ele está torto? Ele está inclinado para a esquerda? É bem provável que esse carro tenha sofrido um capotamento. Afetou tanto parte de suspensão como carroceria. Aqui embaixo do carro, a gente consegue ver até barra de direção arrebentada. E vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. Suspensão foi afetada, o carro está torto para a esquerda. Vamos subindo. Para-choque. Vamos subindo um pouco mais. Capou, dobrou e vamos andando aqui na lateral do carro. Olha a colisão que teve nesse para-lama direito. Continuando rodando no carro. Ele pegou porta do passageiro, ele pegou coluna do para-brisa. Ele pegou coluna do teto. Vamos andando mais. Ele pegou lateral traseira direita, para-choque traseiro. Vamos dar uma olhadinha no carro pela traseira. Consegue identificar aí como o carro está tombado para a direita? Quer dizer, a suspensão foi bem danificada também. E a pior colisão que a gente verificou aqui foi exatamente desse lado esquerdo. Foi desse lado esquerdo. O carro parece que sofreu um capotamento e rodou para esse lado esquerdo. Ele pegou coluna. Coluna traseira, coluna de teto, coluna dianteira. Olha a porta o que aconteceu. Olha o teto o que aconteceu. Conseguem enxergar como o teto dobrou? Como essa coluna aqui na porta do motorista entrou para dentro do carro? Ele chegou até a quebrar para abrir exatamente porque a coluna fechou para dentro do carro. E fora os danos que aconteceram dentro do carro. Até os bancos levaram, sofreram uma enorme torção. Então esse carro sofreu uma torção muito grande. Além dele ser uma perda total por valor, porque quando a gente elaborou o orçamento ele chegou em 70% do valor do carro. Então a companhia com certeza já vai considerá-lo perda total. Ele teve um dano estrutural muito grande também. Praticamente toda a carroceria sofreu uma torção muito grande. E não vale a pena reparar. Você vai ter que trocar muita peça. E mesmo peça estrutural, que muitas vezes é difícil de trocar ou você não encontra no mercado. A perda total dele seria iminente. Não teria como voltar atrás. Ou por valor que ele atingiu 70% ou pela estrutura do carro. O dano estrutural, eu vou dizer para vocês que não é que um carro não seja reparável. Qualquer carro é reparável. Independente da torção que ele sofreu. Só que aí você vai começar a mexer com a parte de estrutura e segurança do veículo. Segurança de quem está dentro do carro. A gente trocar a folha externa, lateral, traseira, folha de teto, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a estrutura interna do carro, estrutura de teto, estrutura de lateral. Quando você começa a mexer com isso, você começa a mexer muito com a estrutura física do carro. E algum ponto de solda, por exemplo, que for feito errado, ou uma peça que estiver trincada e a gente não conseguir visualizar, vai comprometer muito a segurança de quem está dentro do carro. Então, dano estrutural é por conta disso. Para preservar os passageiros, os motoristas dentro do carro. Um carro pode ser reparado? Pode. Você gastando uma enorme quantidade de tempo, uma enorme quantidade de dinheiro, você pode reparar qualquer carro. Mas tem que ver se esse carro vai voltar a ser seguro para andar nas ruas ou não. Bom, agora que todo mundo entendeu o que é uma perda total e como a gente chega à perda total, vamos ver o que acontece com esse carro depois que ele é considerado perda total, que não vai ser reparado e que ele sai da oficina. O veículo foi considerado perda total pela companhia de seguro. A companhia de seguro vem até o pátio da oficina, retira esse veículo e manda para um pátio de salvados dele. É bem provável que esse carro vai ser vendido em um leilão. A gente sabe que infelizmente no leilão existem pessoas, como em todos os setores, existem pessoas honestas e existem também as pessoas que não são tão honestas assim. Tem gente que compraria esse carro para desmanchá-lo e vender peça a peça. Existem sim os desmanches legalizados, isso não é coisa ilegal. Tem muita gente que trabalha na ilegalidade, mas isso é um procedimento legal no Brasil. Então tinha gente que poderia comprar esse carro, ele ia vender um capô, ele ia vender farol, ele ia vender grade, ele ia vender um farol de milha que está inteiro, ele ia vender uma roda que está inteira. Só que existe também gente que vai no leilão para comprar um carro com a intenção de voltá-lo para as ruas. E aí que mora o perigo. Alguém pode comprar esse carro, ele é praticamente irrecuperável. Ou ele pode recuperar o carro, fazer um serviço mais ou menos, pegar um outro Jimny, por exemplo, que bateu lá direito, cortar ele no meio, emendar com esse daqui. Não é um serviço de qualidade, não é um serviço correto. Vão ficar pontos de fragilidade na estrutura, então isso é muito perigoso. Ou tem gente também que pode comprar isso daqui porque o carro é completamente irrecuperável. Eu vou pegar esse documento, vou roubar um carro parecido e vou colocar esse documento no outro carro. Infelizmente isso também acontece no Brasil. Você vê clone por aí de carro, você vê carro montado em cima de outra placa, carro montado em cima de outro número do chassi. Então infelizmente isso também pode acontecer aqui no Brasil. Pode acontecer não, acontece. Então o que seria o correto acontecer? Ao meu ponto de vista, tá? É fazer alguma coisa parecida com o que acontece nos Estados Unidos. Esse carro poderia ir para um pátio, para ser vendido as peças que estão boas dele. E o restante do carro teria que ser prensado, sucateado e voltado para a empresa de reciclagem. Parte de metal poderia ser reciclado, parte de plástico poderia ser reciclado. E não deixar esse carro vagando por aí, com algum espertalhão querendo comprar e voltar com esse carro para a rua. Então as companhias de seguro aí agem, ao meu ver, de maneira errada, tentando vender isso daqui. E muita gente querendo colocar isso de volta na rua. É uma coisa que a gente não consegue interferir muito. Isso acontece no Brasil já vem muito tempo. Então teria que ter uma lei, teria que ter alguém disposto a corrigir esse tipo de situação. Porque eles voltando com esse carro para a venda, para ir para a rua, isso daqui só incentiva mais o roubo de carro. O roubo de carro para desmanchar, o roubo de carro para aquisição de peças. Então isso deveria ser corrigido no Brasil. Vamos ver quando isso vai acontecer. Mas infelizmente, enquanto isso não ocorre no Brasil, esse método correto de se destruir um carro, de se desmanchar um carro, a gente só tem que estar aqui explicando para vocês, tentando sanar as dúvidas de vocês em relação ao perda total, a indenização integral. É isso que a gente tentou fazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo que a gente tem passado e até a próxima. Valeu pessoal, obrigado. Para preservar?